Quando você fala que 3 milhões de pessoas fizeram o ProUni, se eu tivesse só feito isso na vida, eu já estaria confortado do ponto de vista da minha atuação política. Moralmente falando. Moralmente falando. Falei, ó, 3 milhões de caras... Não eu um pouco pensar assim, né? Se você é o presidente. Não, mas eu não fui. Eu fui o Ministro da Educação. Você que fez o ProUni também? Foi, porra. Sério? Foi. Eu não sei, pô. Foi da hora demais. Na verdade você tinha falado, eu fiz. Essa ideia saiu diretamente da tua cabeça? Saiu da minha cabeça. Ah, tu estudou uns gringos que já tinham feito algo parecido? Foi coisa engraçada o ProUni. Eu tentei fazer o ProUni na gestão da Marta, na Prefeitura de São Paulo. E não consegui. Não consegui. Aí eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento em Brasília. Não conseguiu porque não dava, não tinha dinheiro. Não vingou. Não tinha força política pra essa ideia no momento. É, não consegui implementar. Era ideia...